Neymar, aqui vamos nós, para a primeira pergunta da primeira ronda. Em 15 segundos, diz-me 3 exemplos de, tal como o teu single, Anima a Marrabenta. Tempo. Capulana, pés descalços, alegria. Boa, com um monte de tempo a sobrar. Vou dificultar isto, Neymar. Com recurso a outro single teu, diz-me em 15 segundos, 5 coisas que queres fazer até dezembro. Tempo. 5 coisas que quero fazer até dezembro. Uau! Ver os meus filhos crescidos, com alegria, não é? Lançar músicas, um show, Neymar em concerto, estar com amigos, sair e fazer uma... Já chega. Eram só 5, Neymar. Eram só 5. Vais lançada. Vamos aproveitar o bem que isso está a correr para fazer mais perguntas. Agora, tendo por base o nome do teu disco de 2005, quer saber o nome de 5 artistas africanos que consideras de arromba? Tempo. 5 artistas. Neymar, Tama do Blink, Wizkid, Angelique Joe e Yemi Aladé. Estou impressionado. Tudo dentro do tempo, Neymar. Bem, isto significa que a primeira ronda está concluída. Vamos passar então para a segunda e nesta segunda ronda tens apenas 10 segundos para responder. Tens por isso de ser um bocadinho mais rápida. Vamos a isto. Primeira pergunta. Segunda ronda. Diz-me os 5 principais adjetivos dos teus fãs. Os neymáticos. Tempo. Carinhosos. Presentes. Filhotes da mamá. Fãs de carteirinha. E meu clube de fãs. Foi por um milímetro. O tempo acabou, Neymar. Cuidado. Vem aí o fogo. Depois deste chamusco, vamos seguir em frente com uma pergunta difícil. Agora, em 10 segundos, quero saber as 3 maiores qualidades do Dualac, o teu namorado. Vamos a isto. Tempo. Uau. Carinhoso, atencioso e perfeccionista. Fantástico. Dentro do tempo. Muito bem. Se esta foi fácil, a próxima poderá ser terrível. Vamos a isto. Queres saber agora os 3 principais defeitos do Dualac. Tempo. Ah, os piores. Irrita-se facilmente. Impaciente. Ciumento. Alto e para o baile. Terminou o tempo. Ai, vem aí o fogo. Vamos a isto. Uma valente chama. Fogo. Ai, não. Não era fácil. O rapaz não tem defeitos. É por isso. Não, mas está a correr muito bem. Vamos para a última pergunta da ronda. Diz-me agora, 3 coisas que aprendeste ao longo desta quarentena. Tempo. Que eu adoro ser mãe. Que adoro cozinhar. De facto, adoro estar em casa. Muitas das vezes estava a... Eram só 3. Eram só 3, Neymar. Já estás? Tanta coisa que a quarentena te ensinou. Bem, vamos mudar de ronda. Temos agora apenas 5 segundos para as respostas. É mais difícil. E a primeira é logo com super pressão. Vamos a isto, Neymar. Diz-me uma coisa que nunca disseste a ninguém. Tempo. Tempo. Que eu nestei para ser mãe. Fantástico. Dentro do tempo. Boa. Quero saber agora as tuas 3 colaborações de sonho. Tempo. Ivete Sangalo. Ah, Ivete Sangalo. Emi. Ah. Terminou o tempo. Vem em fogo. Oh, Neymar, já só faltam 2 perguntas. Prometo estar quase. Ah, não. Não custa nada. Não custa nada. Diz-me agora o nome de 3 palcos que sonhavas pisar um dia. Vamos a isto. Tempo. Rock'n'Rio. Terminou o tempo, Neymar. Fogo. Ai, olha, eu não te faço sofrer mais promessas. Vamos para a última pergunta. Juro-te. Por favor. Está combinado. Vamos a isto. Qual é o melhor talk show de todo o mundo e, quiçá, dos arredores? Tempo. Uau. Não tem como. Não tem como. Este. Fantástico. Que maravilha. Acertaste em cheio, Neymar. Está mais do que superado este esquentador desta noite com a sempre extraordinária e maravilhosa Neymar. Só posso agradecer por ter estado connosco. Um grande beijinho. És uma pessoa muito especial. Obrigado, Neymar. Muito obrigada. Obrigado, nós. Obrigado, Neymar. Obrigado, Neymar. Obrigado, Neymar. Obrigado, Neymar.